Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Vale e hoje nós vamos estar fazendo aí muitas questões de conhecimento sobre o DF, focando na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Pessoal, essa prova já já vai acontecer, né? Faço até o convite para que vocês participem aqui do nosso super aulão de véspera, que a gente já está disponível, beleza? Vamos dar uma olhada aqui primeiro nas minhas redes sociais aqui, para vocês já seguirem, pessoal. Já segue aí, se vocês não me conhecem, arroba prof.rafaelvale, tem meu e-mail de contato aqui também. E se você tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia até pelo WhatsApp, está aí o meu número. Só mandar uma mensagenzinha lá no meia, 1992517370. Olha só, já tem galera ali no chat falando, né? A grande Juscelia, minha aluna já há muito tempo, dando boa noite, boa noite, Juscelia, e boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso evento aqui ao vivo, ao vivo, beleza? Então a gente vai fazer algumas questões, a gente vai trocar alguma ideia. Lembrando que ainda não temos questões do Instituto AOCP, né? Mas a gente vai tentar focar aqui no conteúdo, porque provavelmente as questões vão se repetir, né? É algo que costumeiramente acontece na disciplina de conhecimento do DF. Pega aquele conteúdo que não é um conteúdo extenso, e você, de fato, acaba fazendo questões muito parecidas, beleza? Pessoal, já deixa o seu like aí e se inscreva aqui no canal do Direção Concurso. E lembra, pessoal, lembra que o nosso aulão do... Agora, do dia 4 do 6, o aulão presencial, infelizmente, já tivemos aí as vagas esgotadas. Não temos mais vaga, deu lotação total, infelizmente, porque realmente teve muita gente que ainda ficou procurando aqui o Direção para comprar. Infelizmente, tivemos que tirar do ar, porque realmente foi tudo vendido. Mas agora a gente já disponibilizou para vocês a possibilidade de garantir a vaga para o aulão de véspera presencial da PPDF, que vai ser no dia 2 de julho, um dia antes da sua prova. Então se você quiser estudar aqui com a galera do Direção, está R$ 49,90 e você ainda pode levar um amigo. Então é baratíssimo, tá, pessoal? Baratíssimo, mas lembra, né, pessoal? Quantidade de vagas limitadíssima. Então, assim, se você ainda não adquiriu, se você ainda está pensando, se você ficar pensando demais, pode ser que aconteça igual esse último aulão que já esgotou, tá? Então já tenta se antecipar ainda, porque temos as vagas disponíveis, tá bom? Uma boa noite também aí à Luana Lopes. Pessoal, como o nosso evento aqui a gente vai falar muito de questão, eu vou querer que vocês realmente participem de forma ativa aí do nosso chat, tá? Quero até ver a Juscelia ali, que eu já conheço há muito tempo, se ela está afiada em RID, se ela não está, beleza? Quero ver aí, vou cobrar vocês desse chat aí, beleza? Show, pessoal. Começando nossa matéria, eu quero mostrar para vocês aqui a atualização de RID. Por quê? Porque a nossa matéria é importante também se você está atualizado sobre o que vai acontecendo. Vai que a banca quer dar uma inovada ali, né? Vai que ela quer cobrar alguma coisa muito recente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o Newton Araújo até mandou ali no chat, né, pessoal? No dia 6 de junho, tá? A gente vai anunciar uma super oferta da assinatura ilimitada. Então, se você não está estudando ainda com a plataforma completa ali do Direção, com o PDF 2.0, tendo a videoaula, o PDF, tudo de forma interativa e com um clique mudando de curso que você está estudando. Por exemplo, passou o PPDF, vou estudar agora para a PMDF, por exemplo. Você, com um clique ali, já adequa o seu estudo à PMDF. Então, se você tiver interesse em estar participando, tá? No dia 6 do 6, teremos aí algo simplesmente interessantíssimo para você que ainda não é assinante ilimitado. Beleza? Então, se você quiser participar, clica aí no link gratuitamente e já garanta a sua vaga, tá bom? Show! Vamos agora, de fato, falar sobre atualizações aqui de conhecimentos DF, pessoal. Olha só. Isso daqui, eu tenho convicção, pessoal. Não caiu ainda em prova, não caiu. Mas isso daqui tá assim, ó, tá pra vir, tá pra vir, tá? Tá pra vir. A atualização sobre o transporte público no DF e em torno. Foi algo que mudou recentemente, recentemente, tá? Como que é o transporte público do DF e em torno? Ah, o transporte público é sensacional. Já caiu uma questão dessa em prova. Se você fez as questões aí no QConcurso, você deve ter feito essa. Ó, o transporte público do DF e do entorno é muito tranquilo. As pessoas vêm diuturnamente para o Distrito Federal, a galera do entorno, vêm diuturnamente sem problemas de tráfego. O transporte é excelente. Nada disso, pessoal. O transporte tem ônibus muito lotados, a passagem é cara, há necessidade, inclusive, de uso de transporte pirata. Muitas pessoas recorrem ao transporte pirata como uma alternativa para fugir dos ônibus lotados e das passagens caras. Muita gente mesmo. Então, não tem essa história de que o transporte público é sensacional no DF, como questões de prova anteriores já vieram tentar induzir o candidato a erro. Beleza? Então, cuidado com isso. E essa atualização aqui que eu vou mostrar para vocês é importantíssima. Olha só esse dado. Segundo a NTT, em 2020 foram emitidos 521 autos de infração para veículos que faziam tráfego clandestino. O que é o tráfego clandestino? Transporte pirata. Ou seja, pessoal, pegava ali a galera, chegava com aquela vãzinha prateada, vãzinha branca, que é, entra aí, passagem dois contos, entra aí. E aí a galera ia utilizando o transporte clandestino como uma alternativa para fugir do transporte que não é bom, não é bom, do DF em torno. Então, olha a notícia para vocês. GDF vai assumir gestão do transporte de passageiros do entorno em julho. Em julho. Perceba o seguinte, essa é uma notícia de 17 de junho de 2021. Isso aqui é a principal coisa nova que a gente tem em RID. Realmente é algo um pouquinho antigo, mas ela é muito quente para a prova. Uma aposta que isso daqui vai estar, isso aqui vai estar nas próximas provas, tá? Não sei se será sua, mas em alguma vai aparecer. Em alguma vai aparecer questão sobre isso, tá? Então já faça uma anotação aí, pessoal. Já faça uma anotação. Isso em julho, falando em julho 2021, tá? A gente está em 2022. Então isso já aconteceu, beleza? Aí ó, ônibus faz ligação entre DF em torno e imagem. Olha só, pessoal, Jardim Engar, o ônibus, né? O ônibus do DF aqui, ó. Tá vendo? A catedral ali, ó, no ônibus. Beleza. Só que ele está fazendo transporte público lá para o Jardim Engar, em Goiás, tá bom? Então perceba só essa mudança, tá? Que pode certamente estar na sua prova. Olha uma plaquinha aqui, ó. Cidade Ocidental e Jardim Engar. Então o DF recebeu esses poderes aí para estar podendo fazer o transporte público. Então aí, ó. A notícia mais nova, se você pesquisar, de todas essas aqui, ó. Dia 6 de julho de 2021, gestão do transporte público semiurbano passa para o governo do Distrito Federal. Linhas e horários de ônibus que ligam o DF aos municípios goianos do entorno serão mantidos até a nova licitação do semiurbano. Então, pessoal, quem vai estar fazendo essa gestão agora? GDF, beleza? Professor, GDF está fazendo para quais? Mas, ó, eu, Rafael, acho que eles não vão chegar num nível de cobrar isso daqui para um decoreba. Mas eu trouxe para vocês. Digamos que, o que eu falo isso aqui? Não é para que você não saiba disso. Mas eu imagino que se ele for colocar na prova, ele não vai querer na prova que você fale exatamente o município do negócio. Ele pode até citar, mas provavelmente ele vai citar certo. Porque se ele colocar um que não está aqui e for querendo chegar nesse nível de detalhamento, aí já é muita sacanagem, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, está aqui. Se você quiser tirar um printzinho aí, anotar, fique à vontade. São aí os lugares que os ônibus estão fazendo o transporte público. Acredito que ele não chegue nesse detalhamento, não. Mas, de qualquer forma, apresentei aqui para vocês. Não é uma aposta minha para a prova, tá? Agora vamos para as questões. Mas, preparei aqui diversas questões, tá, pessoal? Inclusive, inclusive, pessoal, muitas dessas questões aqui vão ser inéditas, tá? Algumas eu coloquei sem ser inéditas, porque eu acho importante que você treine o conteúdo. A gente tem que lembrar, pessoal, RIGIDF é uma matéria que você tem que ter o conteúdo, porque eles vão cobrar alguma coisa parecida ali com aquela questão, e aí você tem que ter aquele filho ali de marcar a sua resposta. Então, vamos lá. Daquela minha pegada, né, pessoal? Aquele estudo a jato, né? Estudo a jato. Então, vamos lá. Bem didático mesmo. Bom, questão da parte histórica, tá, pessoal? Questão da parte histórica. História. Professor, como que eu decoro isso daqui da parte histórica? Como que é a melhor forma de estudar isso daqui? Você utilizar palavras-chave para vincular pessoas a ideias e fatos. Se você sabe o porquê aquela pessoa foi importante com palavras-chave, você mata praticamente 100% das questões da parte histórica. Professor, mas tem um professor aí que eu estava estudando, e ele está te dando aí 10 horas de aula para isso. Olha, você pode estudar as 10 horas de aula dele, provavelmente você vai acertar. Mas se você estudar desse jeito aqui, ó, com uma tabelinha, você já mata essas questões, tá? Aí fica ao seu critério. O que você acha que faz mais sentido para você? Estudar por meio, de uma forma mais rápida, ou se você quer aprender tudo sobre tudo, tá? Agora, o que não dá para você fazer? Descartar os nomes. Simplesmente não saber. Não saber. Se você não sabe os nomes, não decorou os nomes, não sabe o porquê cada um deles é importante, aí já era. Aí você não vai matar essas questões da parte histórica. Beleza? Então vamos lá. Vou te ensinar aí o porquê que eu estou falando isso. Ó, vamos lá, enunciado. Entre os paralelos 15 e 20, lembrar que o paralelo 15 é sempre falado porque é justamente aonde Brasília está, né, pessoal? Então, o paralelo 15. Havia um leito muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz disse repentinamente, quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, aonde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Bom, tais palavras que pronunciam a instalação da nova capital brasileira no Planalto Central foram proferidas por quem? Hipólito José da Costa, José Borifácio, Luiz Cruz, Dom Bosco, Francisco Adolfo de Van Hagen. E aí, pessoal, foi de fato ali, quem que falou isso? Bom, vamos lembrar. Um sonho, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, algo bonitinho. Quem que falou o bonitinho? Uma coisa, um lugar que jorraria leite e mel, leite e mel. Pessoal, quem falou isso daí foi a letra D de Dom Bosco. D de Dom Bosco, tá, pessoal? Mas a gente precisa saber de cada um dessas figuras importantes. Então, vou mostrar aqui pra você o motivo e vou marcar também as palavras-chave pra que você entenda isso daí. Bom, Hipólito José da Costa, quem que ele era? Ele era o jornalista, o jornalista. E ele fazia o quê? Ele defendia a mudança, ele era um defensor da mudança da capital aqui pro Centro-Oeste. Ó, a galera já mandando ali, Flávio já mandou, Dom Bosco, a Bruna Junqueira já mandou, D, ela tinha botado o B ali e já se retratou, bom demais. Então, D, isso aí, Bruno, tem que estar esperta mesmo, já mandou o D de Dom Bosco, bom demais. Ó, aspectos defendidos por ele para interiorização, segurança, economia, população, política. Então, ele defendia por vários motivos. Então, ok, ele era um jornalista que defendia a mudança por meio de artigos. Esse é Hipólito José da Costa. Então, palavras-chave, utilização de palavras-chave fazem você acertar a parte histórica. Utilize palavras-chave para você decorar a importância de cada um. Vamos lembrar? Pessoas, fatos e ideias. Pessoas, fatos e ideias. Você vai matar todas as questões, beleza? José Bonifácio, o que ele fez? Ele sugeriu, ele sugeriu. Por que eu marquei o sugeriu Brasília? Ele sugeriu Brasília ou Petrópolis, ok? Mas por que o Marquês sugeriu em vez de marcar Brasília? Porque, você tem que lembrar que Marquês de Pombal, Marquês de Pombal é que teve a ideia, ideia, tá? Então, é diferente. Marquês de Pombal teve a ideia. Olha, se a gente pegar e botar a capital lá no centro do país, vai ser irado, beleza? Mas agora, José Bonifácio, ele sugeriu o nome, sugeriu o nome. E o Marquês de Pombal teve a ideia. Então, lembra as pessoas, lembra o motivo, lembra as pessoas, lembra o motivo, Elô dando boa noite, boa noite, Elô, boa noite. Bom, Luiz Cruz, figura importantíssima. Por quê? Porque tem até a Missão Cruz. Ele foi uma das pessoas que foi mais importantes, assim, da história de Brasília, porque ele comandou uma comissão exploradora do Planalto Central, beleza? Então, ele foi um dos chefes, por isso que chama Missão Cruz. E ele fez o quê? a demarcação da área de 14.400 quilômetros quadrados para ser a futura capital do país. Essa área ficou conhecida como Quadrilátero Cruz. Mas vale lembrar que hoje a área do DF é menor, menor do que a anteriormente proposta. Aproximadamente 5.000 quilômetros, né? Se você for olhar certinho, 5.779 quilômetros quadrados, tá? Bem menor do que os 14.400. Outra figura relevante para você lembrar, tá? É Poli Coelho. Ele fez a segunda comissão exploradora, tá? A segunda comissão exploradora, no caso dessa, é para localização da nova capital, esse que seria o nome. E ele fez o quê? Ele confirmou, ele ratificou a área do Luiz Cruz, só que ele ainda sugeriu uma área ainda maior, beleza? Ele sugeriu uma área ainda maior de 77 mil quilômetros quadrados. Então, lembra Luiz Cruz participou da primeira comissão exploradora, depois veio Poli Coelho com a segunda. Ok. Francisco Adolfo de Van Hagen, o visconde de Porto Seguro, ele foi um dos precursores da ideia de interiorização da capital do Brasil. Ele defendeu, lá em 1877, que uma nova cidade fosse construída na região em que se situam Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas. Ele fez uma expedição onde visitou vários pontos do Planalto Central. Pessoal, percebam o seguinte, quando se fala em Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas, eu não vi nenhuma questão de prova que se falasse Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas que não fizesse referência a Francisco Adolfo de Van Hagen. Então, falou disso daqui, Francisco Adolfo de Van Hagen, beleza? Cai em prova? Cai muito. Caiu nessa, Caiu nessa, beleza? Ok, pessoal. E Dom Bosco? E Dom Bosco? Dom Bosco é o do sonho. É a resposta correta, a letra é D. Beleza? Professor, e agora? E agora? Como é que a gente faz para decorar isso? Olha a tabelinha aqui. Olha a tabelinha. Se você quiser essa tabelinha, tira uma print aqui da tela ou você pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram arroba prof.rafaelvale que eu posso te disponibilizar o material em PDF dessa aula sem problema algum. Beleza? Ok, pessoal. Opa, aqui está escrito errado. Deixa eu corrigir aqui. Não é Luiz Glaziô, não é porque ficou ali de cima, né, pessoal? É Auguste. Então, eu vou botar um Azinho com o pontinho aqui. Mas precisa só decorar o Glaziô aqui. Beleza. Pessoal, essas são figuras importantíssimas para a sua prova. Importantíssimas. E você tem que lembrar o quê? Ó, figuras importantes para fatos e ideias. Figuras importantes para fatos e ideias. Então, vamos lá. Dom Bosco é o bonitinho. É o bonitinho. É o sonho profético. Sonho profético. Vai jorrar leite e mel e principalmente grana no bolso do político. Opa, opa. Não, brincadeira. Vai jorrar leite e mel no sonho profético do Dom Bosco, tá? Desculpa, pessoal. Pensei alto. Pensei alto. Ok. Hipólito José da Costa, pessoal, é o jornalista. É o jornalista. Ele realmente defendeu por meio de artigos científicos a interiorização. Então, ele era um favorável à ideia mudancista. Até quero fazer uma pergunta para vocês. Existia um consenso na ideia mudancista? Todo mundo defendia a ideia mudancista? Negativo. muitas pessoas eram contrárias. Eram contrárias à ideia de mudança. Então, não há consenso. Não há consenso nem no almoço da sua família. Porque uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra, e começa aquele embate e fica todo mundo calado. Então, assim, não tem consenso em nada. Cuidado, que isso já caiu em prova. Beleza? Ok, pessoal. Já falamos de hipótese da Costa. José Bonifácio que sugeriu. Luiz Cruz que ele fez a comissão exploradora do Planalto Central. Glaziot, um cara muito importante. Porque quando se fala do Lago Paranoá, o Glaziot era um francês botânico que participou da Missão Cruz e ele analisou os aspectos geográficos ali e falou assim, poxa, a partir de um represamento de alguns rios ali dá para fazer um lago artificial sensacional. Esse é Glaziot. Então, ele que teve a ideia do Lago Paranoá. não foi Lúcio Costa que teve a ideia. Do projeto urbanístico de Lúcio Costa já era para existir o Lago Paranoá. Beleza? Quem teve a ideia é Glaziot. Pauli Coelho, comissão de estudos para localização da nova capital do Brasil. Tá, pessoal? Então, segunda comissão que ratificou, que confirmou o quadrilátero cruz e sugeriu uma área ainda maior. Lembrando que a área atual do DF é menor do que aquela anteriormente proposta. Donald J. Belcher. Donald J. Belcher, uma empresa norte-americana de fotoanálise e fotointerpretação. O que é isso, pessoal? Que raio é isso, né? Olha só. Você tira fotografias aéreas e a partir da sobreposição de mapas, a partir de um instrumento, você consegue analisar a topografia da região e verificar se, olha, é interessante a gente colocar uma cidade aqui, aqui é melhor colocar uma área mais agrícola a partir da topografia ele analisa-se de forma geográfica ali a região e sugere-se que em tais e tais lugares seria melhor a construção da capital. E foram eleitos aí, foram sugeridos cinco sítios e depois o escolhido foi o decor castanho. Lembra do olho aí, do namorado, da mãe, do pai, da namorada? Dá um jeito, decora castanho, não é marrom, cor castanho, tá bom? Show, pessoal. E Francisco Adolfo de Van Hague, vamos lembrar, Lagoa Feia, Formosa e Mestre d'Armas, tá, pessoal? Então, ó, apaguei tudo, pode tirar o print, tira o print, posta e me marca, arroba prof.rafaelvaro. Vai lá, ó o merchan aí, no meio da tabela, bom demais. Show, pessoal, vamos continuar. Olha, resumo história, antes da gente passar para a próxima questão. Vamos lá. Temos duas figuras que sempre na prova a galera está querendo puxar o seu tapete. É a casquinha de banana, né, que joga lá na hora para você escorregar, tá? É facinho, mas a galera escorrega, tá? Já deixar uma boa noite ali para o Joselito, né, dando boa noite ali, muito legal. Pessoal, participa desse chat aí, manda mensagem, beleza? Show, vamos lá. Eita que eu dei um zoom aqui, né, vamos tirar o zoom. Eita, travou? Vamos ver. Ah, TVzinha, vamos embora. Vamos ajudar nós aqui. Vamos lá. Ah, opa, aí, agora foi. Bom, beleza. Show, pessoal. Então temos duas pessoas importantes aí. Temos Lúcio Costa, que ele é o urbanista, urbanista. Não tem o U de Lúcio? Não tem o U de Lúcio? Tem o U de urbanista. Opa. Tem o U de urbanista. Então, o U de Lúcio, o U de urbanista. Não esqueça isso, tá? Já o Oscar Niemeyer, não tem o ar do Oscar? Tem o ar de arquiteto, ar de projeto arquitetônico. Qual a diferença, professor? Que raio é isso? Vamos entender. Vamos entender. Tá? Projeto urbanístico. É o projeto piloto. Lúcio Costa, ele venceu, venceu o projeto urbanístico. Ele fez um desenho, tá? Vem aqui. Forma de libelo, o aviãozinho, não interessa. Ele nunca falou exatamente qual era o formato ali. Uma cruz, digamos assim, não interessa. Ele fez o projeto piloto de Brasília e ganhou o concurso. Inclusive, o Oscar Niemeyer estava na banca do concurso. Beleza. Já o Oscar Niemeyer, ele fez os projetos arquitetônicos. Olha aí, o Congresso Nacional. Fez também a Catedral, que a gente viu lá no ônibus, no início do nosso evento, que eu marquei ali, Catedral Oscar Niemeyer. Foram diversos projetos arquitetônicos que o Oscar Niemeyer fez. Professor, fala uma exceção aqui. Lúcio Costa fez algum projeto arquitetônico? Fez, tá? Mas a regra não é essa. Se sair na sua prova, você vai decorar projeto urbanístico, Lúcio Costa, projeto arquitetônico, Oscar Niemeyer. Fala aí, professor, um lugar, um projeto arquitetônico de Lúcio Costa. A torre de TV, mas não é a torre de TV digital, não. A digital, que é a flor do cerrado, foi de Oscar Niemeyer, beleza? Que é a nova. Que é lá na RA do Lago Norte, no setor habitacional do Taquari, beleza? Já o projeto Urbanismo, desculpa, já Lúcio Costa, que fez o projeto urbanístico, ele fez também algumas coisas arquitetônicas. Um exemplo, a torre de TV, que fica aqui pertinho do Direção Concursos, no eixo monumental. Então, aquela torre de TV, que tem agora até restaurante lá no Mezanino, você pode jantar ali, você pode subir até um pouquinho mais ali na torre e avistar Brasília, aquela coisa maravilhosa, tirar aquela selfie de qualidade, aquela selfie de blogueira, né? Ó, lugar maravilhoso pra você conhecer. E foi feito por Lúcio Costa, o projeto arquitetônico. É uma exceção. A regra, U, de Lúcio, urbanista, ar, de Oscar, arquitetônico, tá? Arquiteto. Uma boa noite aí pro Vanderlei Guedes já participando ali. Pessoal, vamos fazer o seguinte? A galera que tá assistindo aí no chat, galera, clica no botãozinho de compartilhar esse evento e manda pra todo mundo que você sabe que vai fazer o concurso da PPDF. Manda lá nos grupos que tá ocorrendo esse nosso evento aqui ao vivo pra galera participar aqui e tá respondendo as questões, beleza? E lembra também o pessoal, né, pessoal? Que tem aí o nosso aulão de véspera com os ingressos aí cada vez mais se esgotando, né? De quatro do seis o aluno presencial já acabou e agora o presencial de véspera já tá rolando as vendas. Então aproveite aí pra você garantir o seu ingresso. Lembrando que é R$ 49,90 e você ainda leva um amigo, beleza? Então, pessoal, compartilha a live e já mete esse like aí pra eu saber que vocês estão gostando. Se eu não tiver like eu vou achar que estão achando ruim. Show! Vamos pra mais questão? Vamos embora! A seca de 1958 no Nordeste determinou a vinda de milhares de trabalhadores para a região de Brasília. Muitos desses nordestinos foram abrigados em Itaguatinga onde passaram a ser chamados de modo pejorativo pelo mesmo termo usado na época da escravidão para designar os pobres que praticavam agricultura itinerante no interior do Brasil. Qual que era esse termo? Retirante? Calango? Candango? Cabeça chata? Obirigui? E aí, pessoal? Manda no chat ABCDOE. A, B, C, D, O, E. Pessoal, sempre que se falar em pessoas que vieram construir a capital ajudar na construção vai estar falando de candango. Candango, tá? Por exemplo, meu pai é candango ele veio aqui para ajudar a construir a capital. Eu não sou candango eu nasci em Brasília eu sou brasiliense meu pai é de outro lugar e veio para cá ajudar então ele é candango. Inicialmente o termo candango era tido de forma pejorativa de fato tá? E era justamente para para tratar para falar sobre pessoas que eram vilões que eram usados na época da escravidão pessoas que eram que faziam a agricultura itinerante ele era de fato pejorativo mas atualmente no DF as pessoas que são candangos eles ficam muito contentes pelo esse título ficam muito contentes para esse título tá? Então mudou a conotação do termo beleza? Então quando está falando de pessoas que vieram ajudar na construção quem são esses? Candangos beleza? Isso aqui cai demais em prova e é a questão que você não pode errar de jeito nenhum porque você faz assim demais tá? É muito faz assim beleza? Vamos para a próxima beleza aí ó os primeiros habitantes da cidade de Brasília ficaram conhecidos como o nome de quê? Pioneiro desbravador bandeirante candango peão pessoal não precisa nem falar né daqui todo mundo acerta então olha só na mesma prova da FCC eles colocaram duas questões iguais só mudou o jeito que estava escrito e a alternativa aí ó questões iguais beleza pessoal? Então isso cai e cai muito caiu até no mesmo concurso para cargos diferentes beleza? Show pessoal então vamos continuar galera já participando ali mais do chat já estou gostando de ver João Vitor, Bruna, Joselito galera participando bom vamos lá mais uma questão que cai demais em prova os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central então aqui vai estar falando sobre objetivos pessoal é incluem o estimulo ao povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do Brasil do país em face de a grande maioria da população está concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral pessoal de fato a densidade populacional maior do Brasil é lá no litoral mesmo se você for olhar o mapa por exemplo você pega um atlas e vai olhar a densidade populacional é no litoral até hoje ainda o litoral tem essa densidade populacional maior e pessoal aqui ele fala dos objetivos e aí está certo ou está errado já que vocês vão fazer prova de certo ou errado manda aí certo ou errado no chat pessoal manda aí bom essa questão pessoal está corretíssima o que a gente tem que lembrar aqui tem que lembrar porque eu marquei o povoamento e o desenvolvimento porque são dois dois objetivos tá lembra dos objetivos pessoal tem o objetivo da segurança temos o objetivo de ajudar o desenvolvimento o objetivo de povoar o objetivo de ser o símbolo do novo Brasil do JK o novo Brasil desenvolvimentista ser a metassíntese do seu plano tá fugir da pressão urbana beleza então vamos fazer um resumão aqui para você não errar na sua prova então questão correta tá essa última tá pessoal questão correta vamos fazer um resumão quais são os principais argumentos os principais objetivos da mudança da capital para o DF tá saiu lá do Rio de Janeiro e veio para o DF vamos lá interiorização com povoamento e desenvolvimento perceba que isso aqui é diferente né pessoal é o povoamento e o desenvolvimento são coisas diferentes mas é você pode deixar o mesmo objetivo ou separar beleza mas a ideia é a interiorização beleza bom segurança nacional fugir ali do para não receber ataques marítimos por exemplo tá segurança nacional símbolo novo Brasil desenvolvimentista de JK para cá afastar o centro político de pressões populares fuga da pressão urbana o que que é isso aqui olha você tá lá no Rio de Janeiro tem muita gente no Rio de Janeiro muitas vezes gente insatisfeita muitas favelas pessoas vivendo às vezes em uma situação sofrendo violência violência maior nas metrópoles né então houve essa mudança para cá foi construída o que uma esplanada dos ministérios um eixo monumental muito largo então para você fazer uma manifestação lá com sei lá 5 mil pessoas 5 mil pessoas não enchem quase nada da esplanada então querendo ou não foge um pouco ali de manifestações também então isso tudo foi planejado pessoal e tá aí um dos objetivos que afastaram o centro político de pressões populares beleza fugir de gente insatisfeita ok hoje em dia né Brasília já também é uma metrópole então a gente tem que considerar esses fatores também olha aí pessoal já falando sobre isso eu quero ver se vocês acertam essa daí Francisco Adolfo de Van Hagen um dos precursores da ideia de interiorização do Brasil defendeu em 1877 que uma nova cidade fosse construída na região em que se situam as lagoas Feia, Formosa e Mestre de Armas e aí tá certo ou tá errado já falei pega a pessoa vincula a uma ideia ou a um fato pega a pessoa vincula a uma ideia ou a um fato e aí certo ou errado pessoal já falei Francisco Adolfo de Van Hagen sempre que colocam ele aí na sua questão vão estar falando de Lagoa Feia Formosa e Mestre de Armas então questão corretíssima aqui na justificativa pessoal eu até coloco aqui mais coisas sobre o Francisco Adolfo de Van Hagen mais coisas mais informações mas você tem que perceber que normalmente nas questões ele não chega nos pormenores ele vai chegar onde? ele vai chegar nisso daqui que tá sendo perguntado tá pessoal? nisso daqui que tá sendo perguntado nunca chegaram nunca chegaram nesse nível de detalhamento pra ele que tá aqui na resposta mas se você quiser anotar fique à vontade mas vamos pra próxima beleza? que coisa você volta aí dá um pause e mete o print vamos embora pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação na região do DF então aqui vamos marcar que não havia ocupação humana ocupação humana na região do Distrito Federal e do entorno antes da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil Colônia então o que que tá dizendo aqui? tá dizendo que não tinha ninguém não tinha ninguém aqui no DF era um lugar desabitado só tinha árvores de troncos e galhos retorcidos grossos troncos tortuosos e era isso e uma seca rapaz uma seca danada duas estações bem definidas uma quente úmida e outra fria e seca e era isso que tinha e de vez em quando passava um lobo guará uns bichinhos ali é isso só pessoal? e aí? certo ou errado? então não tinha nada tinha pessoal que não tinha nada o que? tinha sim tinha indígena nessa região então falando sobre habitante não tinha ninguém habitando? tinha tinha indígena os primeiros habitantes das regiões eram indígenas inclusive no DF até hoje temos indígenas também aqui tá? claro que numa proporção bem menor né do que a época beleza? então questão erradíssima erradíssima vamos pra próxima a construção de Brasília era a meta síntese do plano de metas de JK cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas como nas de energia, transporte produção agrícola indústria e educação dica pessoal às vezes as pessoas ficam com medo de marcar assim ó energia, transporte produção agrícola indústria e educação será que no plano de metas tinha isso? pessoal tinha várias várias, várias metas o plano de metas ele consistia em 30 metas e a meta síntese se tornou a 31ª meta do plano a meta que sintetizou tudo né ele se tornou o símbolo do governo JK beleza? então professor eu não sabia se a energia tava dentro tava se tivesse outras coisas aqui provavelmente estaria dentro também tá? então cuidado na hora de ficar de fazer questão para não achar pelo em ovo beleza? então vamos lá a construção de Brasília era a meta síntese do plano de metas de JK sim o objetivo era acelerar o desenvolvimento do país sim também então questão pessoal certíssima aí certíssima a galera mandou errado ali tá falando da outra questão né o Flávio ali o Joselito acho que tá falando da questão anterior né é que eu tô recebendo com acho que um pouquinho de delay ali as respostas tá? então essa daqui corretíssima era sim a meta síntese do plano inclusive quando que essa ideia veio JK sempre teve essa ideia? não durante a campanha durante a campanha presidencial ele chegou lá num comício em Jatai, Goiás e tava lá falando aquela politicagem toda e de repente uma pessoa levantou a mãozinha e falou assim ô JK e aquela ideia lá do período colonial você não vai colocar em prática não e ele que ideia é essa? tá doido? tá doido? que ideia é essa? aí ele falou assim olha aquela ideia de mudar a capital do país lá pro centro do país aquele paralelo 15 tu lembra disso aí? aí ele ah tá eu acho que eu vou abraçar essa ideia e aí ele se comprometeu abraçou a ideia e se tornou de fato a meta síntese do plano de metas tinha 30 metas se tornou a 31ª meta a meta síntese o símbolo do novo Brasil desenvolvimentista que ele idealizava então questão corretíssima durante a campanha pessoal durante a campanha beleza? show vamos continuar olha essa questão pessoal eu fui essa aqui eu acho que nem no que concursos tem depois você pesquisei pra ver eu acho que nem no que concurso tem 2005 eu era criança brincadeira não era não nossa tô velho já vamos lá o desejo de situar a capital no interior do território brasileiro é antigo remontando ao período colonial a ideia foi defendida pelos inconfidentes mineiros e chegou a ser inscrita na primeira constituição republicana e aí certinho ou erradinho? o que os inconfidentes mineiros falaram? pessoal questão corretíssima realmente foi isso daí os inconfidentes mineiros eles falavam sim defendiam sim a interiorização só que a interiorização pra eles não era pra Brasília exatamente pro local eles queriam que a vila mineira de São João del Rei fosse um local ali bacana pra mudar do Rio de Janeiro pra lá beleza? e eles sim defendiam sim a interiorização da capital beleza? professor mas essa ideia é antiga lá do período colonial é antiga inclusive se for perguntar da ideia quem foi o primeiro ali a mencionar essa ideia você pode lembrar de Marquês de Pombal como já falamos como já falamos então questão corretíssima aí Joselito João Vitor a galera ali tá afiada acertando as questões bom vamos continuar mais uma questãozinha a proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa é um projeto do projeto urbanístico de Lúcio Costa pessoal aqui primeira coisa construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região aqui é seco ó seco demais né já tá quase acabando minha água aqui daqui a pouco vou ter que ir lá na copa pegar mais então aqui é muito seco quem é do DF já sabe quem não é do DF imagina que é tá pessoal então sim aqui é um clima seco bom você sempre tem aquela dúvida né o lago ameniza o clima seco como que é isso daí ameniza o clima seco pessoal ameniza o clima seco ameniza o clima seco mas o lago o objetivo de construção do lago foi para amenizar o clima seco era esse o objetivo total o lago ele tem a capacidade de pegar a umidade do Distrito Federal e abaixar essa umidade grotescamente para ajudar o DF inteiro a respirar melhor não aí não calma aí vamos lá se você tem um lago se não tivesse o lago a galera não ia lá praticar o lazer porque a galera gosta de ir para o lago ou para as suas ao redor a orla do lago porque tem restaurantes ali porque é um lugar bonito que as pessoas praticam o lazer por exemplo a galera vai ali para o pontão do lago sul galera toma um chopp na beira do lago fica olhando os barquinhos passar tem gente que faz sup o cara que faz wake o cara que anda de lancha o veleiro tem de tudo a galera utiliza o lago para que? para a recriação para o lazer o lago está ligado à área paisagística inclusive um dos objetivos era a geração de energia elétrica mas ameniza o clima seco para a galera que está ali pertinho ameniza então uma das ideias a gente pode pensar que também era amenizar o clima seco mas de leve se você já for chegando ali para o eixão nasa sul no meio dos eixinhos no plano piloto o lago não contribui em nada para melhorar a umidade dessas regiões beleza? então o lago de forma genérica ele ameniza o clima seco? ameniza se ele não falar que está amenizando o clima seco lá de longe aí não ameniza mas de forma genérica ameniza agora ele fala o seguinte além do clima seco ele está falando o seguinte aspectos originais do plano urbanístico de Lúcio Costa quem que teve a ideia do lago foi Lúcio Costa? foi Lúcio Costa? eu já falei que não para quem estava no início do nosso evento eu falei que não quem teve a ideia lembra da nossa tabela pessoal? Augusto Glasiô Glasiô ele que teve a ideia a partir do represamento de alguns rios a gente consegue fazer um lago artificial a ideia foi essa já Lúcio Costa já deveria considerar que o lago Paranoá estaria ali então não foi uma ideia dele ele fez o projeto urbanístico então essa questão aqui ó questãozinha errada questãozinha errada beleza? então vamos lembrar Lago Paranoá não lembra de Lúcio Costa Lago Paranoá você vai lembrar de Glasiô Glasiô o botânico que falou que a partir do represamento de alguns rios dava sim para fazer o Lago Paranoá beleza? ó o Joselito falou assim eita vacilei feio é mas é assim mesmo aprendeu aqui errou na prova vai acertar beleza? show pessoal vamos para mais as dimensões e limites territoriais atuais do DF são os mesmos propostos pelo relatório da comissão exploradora do Planalto Central chefiada pelo cientista belga Luiz Cruz e aí pessoal as dimensões e os limites territoriais do DF eles são os mesmos que Luiz Cruz propôs lá atrás vamos lembrar que Luiz Cruz ele propôs vamos botar aqui ó Luiz Cruz Luiz Cruz ele propôs 14.400 14.400 quilômetros quadrados depois veio o Poli Coelho na comissão de localização de estudos para a localização da nova capital e aí o Poli Coelho ele confirmou ele falou nossa Luiz Cruz mandou beijão deu joinha lá no WhatsApp pra ele que agora dá né pra dar joinha na mensagem ele deu joinha e aí ele só que ele falou assim não mas surgiram ainda aproximadamente 77 mil quilômetros quadrados só que a área só que a área atual 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 a área atual do DF é de 5.779 quilômetros quadrados portanto ela é menor menor do que todas as outras anteriormente propostas menor então cuidado não vai escorregando na banca porque a banca ela vai querer chegar pra você e falar assim olha a partir do desenvolvimento urbano o Distrito Federal que foi planejado inicialmente para 500 mil habitantes na verdade hoje já tem 3 milhões de habitantes verdade e esse crescimento urbano fez com que a área do DF fosse muito maior do que aquela anteriormente prevista negativa pessoal a área é menor menor tatua no teu cérebro a área atual do DF é menor Luiz Cruz sugeriu 14.400 veio o Poli Coelho verificou a área falou Luiz Cruz mandou benzão mas eu vou sugerir uma área ainda maior e a área atual do DF menor do que todas as anteriormente propostas beleza então pessoal questãozinha bem errada 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 tá pessoal eu venho fazendo as questões e venho sugerindo possibilidades para as outras então não é porque eventualmente você já tenha feito alguma questão dessa aqui que você tem que descartar simplesmente ignorar porque além de fazer a questão eu te dou conteúdo a mais para que você saiba resolver qualquer questão sobre o tema então preste atenção no que eu estou falando e até nas coisas que eu estou brincando aqui porque eu sempre estou falando coisas de relevância que podem estar na questão beleza eu estou sempre tentando incentivar para que você faça exercícios mentais aqui para você decorar as coisas beleza ó projeto urbanístico começou a questão aqui ó projeto urbanístico você já levanta a orelhinha tipo cachorro fica atento e fala assim ó falou projeto urbanístico eu já tenho que ver aqui se na minha questão vai falar Oscar Niemeyer ou Lúcio Costa falou projeto urbanístico ou falou Lúcio Costa Oscar Niemeyer ou projeto arquitetônico já procura aí para você verificar a sua questão bom vamos lá projeto U de urbanístico lembra do U de que? de Lúcio U de Lúcio Costa então falou de Lúcio de projeto urbanístico vamos lá o projeto urbanístico vitorioso que se transformaria em Brasília saindo das pranchetas do mundialmente conhecido e admirado Oscar Niemeyer ah pessoal aí não dá né Oscar é o ar de arquitetônico então não é projeto urbanístico se você quiser já podia pular logo isso daqui botava errado e seguia a sua vida tá mas vamos continuar contemplava um plano piloto e algumas cidades satéliticas ao seu redor logo batizadas popularmente de satélites de fato a cidade satélites embora esse termo cidade satélites tenha entrado em desuso tá ainda você pode falar popularmente como cidade satélites beleza mas entrou em desuso correto agora região administrativa RA quantas temos atualmente 33 regiões administrativas beleza então vamos lá que seriam ocupadas por migrantes oriundos das diversas regiões brasileiras pessoal tudo certinho exceto exceto a nossa parte aqui de projeto urbanístico e falar que é Oscar Niemeyer que fez beleza então chegou aqui já pode riscar questão errada então quando chega pessoal uma questão falando de projeto urbanístico e projeto urbanístico ou projeto arquitetônico colocou Oscar Niemeyer ou Luz Costa você já faz ela quase um raciocínio lógico já procura na questão ali a palavra para ver se está ali claro leia a questão para ver se o que está falando mas obviamente já fica atento porque provavelmente está tentando te confundir com esta ideia beleza Luciana está perguntando Polícia Penal do DF tem idade máxima para esse concurso não não tem idade máxima só o concurso da Polícia Militar do DF que até provavelmente teremos edital publicado acredito que no segundo semestre desse ano que aí tem idade máxima de 30 anos beleza Luciana PP DF zerado sem idade limite vamos continuar pessoal se estão gostando da aula galera manda no chat aí ou pode mandar se tiver um lixo a aula manda pode mandar aí vamos embora vamos continuar aqui já estou quase sem água aqui estou com sede vamos embora continuar mais uma questãozinha ah não isso aqui foi as escalas urbanísticas deixa eu mostrar para você isso aqui primeiro pessoal porque não cai muito em prova mas já caiu tá as escalas urbanísticas de Lúcio Costa para fazer a cidade Brasília ele criou quatro escalas e ele nominou cada uma delas por conta de um motivo beleza temos quatro escalas você precisa saber desse nome então vamos lá temos a escala monumental que ela vai ser o que a escala onde vai ter o eixo o eixo tá que vai ter a área política e administrativa do Brasil e do DF então você vai encontrar ministérios você vai encontrar a Câmara Legislativa do DF você vai encontrar o Congresso Nacional todo aquele eixo monumental tá beleza então escala monumental beleza então é essa escala aqui em azulzinho beleza temos também a escala residencial que ela vai cortar a escala urbanística no meio aqui ó escala residencial residencial e a monumental residencial por quê porque as pessoas vão morar ali tem muitas residências seriam as quadras ali ó quatrocentos duzentos cem trezentos da Asa Sul e da Asa Norte e ela corta o eixo monumental no meio beleza então tem a escala residencial então as pessoas moram nas casinhas aqui ó ó a casinha que bonitinha essa casinha que eu fiz né ficou horrível mas é uma casinha beleza ok tem outra escala que chama escala gregária mas que nome esquisito Rafael olha aqui a escala gregária esse quadrado aí que eu fiz é o ponto de intersecção pensa o seguinte é o ponto de agregar escala escala gregária ponto de agregar então a pessoa que está na casinha horrorosa que o Rafael fez ela vem diariamente ela sai da sua casinha e vem ali pro ponto de encontro como? esse ponto de encontro pessoal tem a rodoviária ali então a pessoa pega seu transporte público e vem pra cá por quê? porque ela vai trabalhar no eixo político-administrativo do DF e do Brasil beleza? então agregar ponto de intersecção ponto de encontro lembra disso beleza? e temos por fim a escala também bucólica que se refere a área paisagística normalmente os mapas eles vão estar assim deixa eu ver se eu botei o mapa aqui ah eu botei no próximo slide aqui pessoal tinha até esquecido tá? vamos aqui no próximo slide pra gente ver aqui quer tirar um print da tela? tira aí então 5, 4, 3, 2, 1 a galera mandou ali ó aula topzera aula top ainda bem que achar eu vou achar estavam achando bom senão ficar bravo aqui a chorar bom escala aqui pessoal esse é normalmente a representação que vocês veem em prova tá? ok vamos lá de novo recapitulando residencial escala monumental escala essa aqui ó gregária tá? em vermelho ali no meio já em verde pessoal é a bucólica às vezes às vezes em algumas representações no mapa vocês veem a bucólica só aqui em cima assim ó sabe? mas ela na verdade é todo esse verde por quê? porque na verdade é o DF ele tem até o título de cidade jardim porque ele tem verde em todo lugar quem é do DF ou quem já visitou aqui sabe ele é totalmente diferente de uma metrópole normal você vai andando tem canteiros enormes verdes temos o maior parque aqui né urbano da América Latina o parque da Saracubixec beleza? adoro correr lá se vocês quiserem me encontrar eu tô correndo lá sempre tô correndo lá sempre treinando então pessoal são essas escalas que você tem que decorar beleza? então vamos voltar aqui ó vamos lá escala monumental é onde tem o eixo político e administrativo do Brasil escala bucólica é a parte verde a área paisagística cidade jardim o título residencial onde a galera mora e a gregária é o ponto de encontro a galera que saiu da residencial e vai trabalhar lá no centro do Brasil e do DF beleza? show pessoal essas são as escalas urbanísticas perceba aí que só tá falando do plano piloto vamos pra mais questão beleza? vamos lá essa questão vamos ver se vocês acertam eu quero ver no chat que essa aqui eu não vou não vou responder até vocês falarem no chat tá? porque essa é uma questão capciosa vamos ver vamos lá o cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos em uma cobertura grossa devido à presença de solos ácidos e lençol freático pouco aprofundado e aí pessoal tá certo? ou tá errada essa questão aí? ó tô olhando aqui no chat vocês não vão pesquisar isso aí não manda logo aí acerto ou errado vamos lá cadê? cadê? eu tô com delay no chat né? também né? aí eu fico querendo cobrar pra vocês e o negócio tá saindo aqui depois mas vamos lá vou fingir que eu vi a resposta de vocês aqui e vou continuar que já já ela tá saindo aqui pra mim beleza vambora o cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos sim sim tá certo beleza com uma cobertura grossa sim são vantagens adaptativas aqui do cerrado por conta do vento por conta da da baixa umidade ocorre queimadas então são vantagens adaptativas devido à presença de solos ácidos também sim são vantagens adaptativas isso aí que o cerrado tem dos caules tortuosos tá solos ácidos o solo do cerrado é ácido? sim é ácido deixa eu voltar aqui solo do cerrado é ácido? sim é ácido também inclusive uma das técnicas utilizadas pra corrigir o pH resolver o problema de pH é a técnica da calagem que é a adição de calcário ao solo tá aí resolve o problema do solo ácido aqui do cerrado mas vamos continuar e lençol freático pouco aprofundado eita ó caraca o Flávio Portela ali ó 12 errado Gleiciane 12 errado parabéns eu vi ali que a Luciana retratou não sei o que ela tinha marcado pessoal parabéns ela é uma questão capciosa porque você vem botando assim ó questão sebrasp né padrão o cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos? beleza e a cobertura grossa ótimo devido a presença de solos ácidos perfeitos questão tá muito boa e lençol freático pouco aprofundado se você faz essa questão no no de uma lapada assim você acha que tá tudo certo tá fazendo na correria só que olha só pessoal lençol freático pouco aprofundado olha a técnica que eles utilizam né pra prova né ele escreve pouco aprofundado na verdade o solo cerrado ele tem o lençol freático profundo profundo inclusive se você for pensar assim se você for verificar isso aqui é o solo tá pessoal aí tem a plantinha aqui uma arvorezinha pequenininha essa árvore pequenininha essa árvore pequenininha aqui vamos dizer que ela tenha um metro um metro tá ela às vezes tem uma raiz gigante gigante pra que? pra que ela pegue deixa eu pegar aqui uma outra corzinha aqui pra que ela consiga pegar o lençol freático aqui e obter seus nutrientes por quê? porque ele é aprofundado ele é muito profundo então uma árvore às vezes pequena às vezes de é 30 centímetros ela tem uma uma raiz extensa pra conseguir buscar isso daí beleza? aí a Luciana ficou na dúvida do lençol freático muito bom Luciana você ter essa dúvida porque você com a aula de hoje você não erra mais você vai ficar atenta na sua próxima prova beleza? então lembra pessoal tá tudo certo aqui informações importantíssimas pra sua prova mas lembrar que o lençol freático ele é profundo profundo e lembrar também uma informação de grande relevância é que o solo ácido do cerrado ele é resolvido ele é resolvido o problema do pH por meio da calagem cai muito em prova isso aqui também espero que a próxima questão não seja exatamente da calagem que se não dê spoiler né? mas vamos ver aí então pessoal questão capciosa estilo Sebrasp e obviamente na sua prova no Instituto OCP que ele deu uma Sebraspada né? ele botou o certo e o errado ah você não tenha dúvidas que eles vão querer fazer alguns peguinhos beleza? então cuidado faça com muita atenção aí ó Guilherme gostou Guilherme gostou da questão né? essa questão aqui é difícil achar porque é uma questão antiga vamos embora vamos pra mais Cerrado Brasileiro formação do tipo bioma savana adaptada a clima com sazonalidade bem marcada apresenta-se estratificado em fitofisionomias com formações de campos limpo e sujo estruturas de campo cerrado e cerrado em senso estrito e formações florestais conhecidas como cerradão e aí pessoal manda no chat tá certo ou tá errado? questão complexa né? eu peguei questões difíceis pessoal aqui do do Instituto Rio Branco pra diplomata são questões difíceis mas elas podem sim estar na sua prova porque isso aí é conteúdo nosso beleza? e aí? certo ou errado? bom essa questão antes da gente falar de certo ou errado a gente precisa fazer algumas análises aqui então vamos vamos igual o vamos por partes né pessoal? igual o Jason né? por partes vamos lá Cerrado Brasileiro que piada feia né pessoal? beleza Cerrado Brasileiro formação do tipo bioma savana pessoal o cerrado é um tipo de savana né? temos sim formações savânicas no cerrado em sentido amplo tá? em sentido estrito aí que é uma savana mesmo então ó correto então savana bioma estilo savana ok tá? vamos botar um Szinho de sim aqui sim ela é adaptada a um clima com a sazonalidade bem marcada sazonalidade bem marcada professor o que é uma sazonalidade bem marcada? é um clima e esse clima aí essas estações do ano né? esse clima como que ele é no DF? quente e úmido frio e seco então são praticamente duas estações que temos no ano quente e úmida frio e seca tá? por exemplo estamos agora entrando na estação fria aqui no DF né? aqui mesmo o ar condicionado aqui eu já botei no 24 porque tava frio demais tava no 23 22 aqui eu já tava com frio então botei no 24 se eu for lá buscar meu carro lá do lado de fora eu já vou botar um casaco porque aqui tá frio e tá seco até brinquei aqui que eu já bebi o copo d'água todo né? tô até com sede então é assim pessoal então clima com sazonalidade bem marcada quente úmido frio e seco beleza apresenta-se estratificado o que que é estratificado em fitofisionomias? temos as vegetações e ele é dividido estratificado em diversas vegetações tipozinhos de vegetações que são as chamadas fitofisionomias do cerrado e cada uma delas vai ter uma característica específica professor eu preciso saber todas as características das fitofisionomias? normalmente pra conhecimento deve pra rede não mas saber os nomes é importante tá? então familiarize-se com os nomes beleza? então vamos lá então presenta-se estratificados em fitofisionomias correto conformações de campo temos campos aqui no cerrado? temos temos campos no cerrado limpe e sujo? temos estruturas de campo cerrado cerrado e cerrado em senso estrito o cerrado mais típico pessoal o cerrado que a gente fala mais normalmente ele tá nas formações savânicas e ele de fato é o cerrado em senso estrito naquele tipo de vegetação de estatura média troncos tortuosos como todo mundo já imagina de cerrado e a gente aprende beleza? em senso estrito e também formações florestais muita gente errou essa questão por ter formações florestais mas tem formação florestal no cerrado? tem pessoal tem a mata ciliar tá? então temos sim formações florestais então é bom que você saiba que existe no cerrado campo savana e também a parte de formações florestais então essa questão aqui pessoal tá brocada tá certíssima e vocês parabéns porque vocês mandaram muito bem ali João Vitor Vanderlei Guedes participando aí a primeira vez a Luana também Gleiciane certo 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 bom demais pessoal parabéns resposta perfeita resposta certa tá? muito bom beleza? bom pessoal além disso eu trouxe eu trouxe pra vocês alguns aspectos aqui geográficos mas eu não quero perder tempo nisso aqui não porque essas aqui são coisas mais básicas e vocês já estão avançados aí pelo jeito tá? então vamos passar aqui pra gente falar das formações aqui das fitofisionomias do bioma cerrado beleza? ó pessoal não eu sei que não tá muito boa a imagem tá? eu vou deixar aqui só na imagem sem aparecer pra mim pra ficar um pouquinho melhor pra você porque eu gosto dessa dessa imagem aqui bom perceba o seguinte ó temos formações florestais temos formações savânicas e temos formações campestres no cerrado o cerrado em sentido restrito ou estrito é justamente as formações savânicas aqui ó tá vendo? já no sentido amplo ele abarca todas as formações florestais savânicas e de campo beleza? então temos essa diferença aí bom professor eu tenho que saber cada uma delas todas as características não porque se você tivesse que saber você teria que ler o mesmo livro que eu li um livro gigante só sobre o cerrado e você não precisa porque não cai isso na sua prova então você precisa saber o que? as características e mais ou menos onde elas estão formações florestais sabe que tem mata ciliar e a mata ciliar tá ligada ao corpo hídrico mata de galeria mata de galeria ligado também ao corpo hídrico professor qual a diferença dessas duas? mata ciliar lembra dos cílios ó os cílios aí os cílios eles protegem o olho e a mata ciliar vai proteger o corpo hídrico tá vendo? só que qual que é a diferença entre a de galeria e a ciliar? a ciliar olha só pessoal os raios solares conseguem chegar até aqui embaixo porque ela é aberta ela não fecha o rio e de galeria não lembra de galeria? já fui numa galeria em São Paulo por exemplo aí a galeria ela fechou aqui o telhadinho do corpo hídrico então as árvores elas fecham o corpo hídrico então tá aqui ó tá difícil realmente o raio solar chegar ali então tem a infiltração mas já mais fraca dos raios solares então muda um pouco então mata de galeria temos a mata seca cerradão o cerrado denso típico ralo e rupestre e temos também o campo sujo o campo limpo e o campo rupestre também outras formações savânicas a vereda que até é um um oásis do cerrado né porque é um solo encharcado muitos animais na época da seca pessoal vem aqui ó na vereda buscar os seus alimentos na época da seca que é um solo encharcado aqui temos o parque e o palmeral também então saiba que temos três tipos de formações inclusive florestas tá e tenta se familiarizar com os nomes e parabéns novamente pra vocês que acertaram as questões aí quer dizer esta última questão que é uma questão que não é fácil beleza show vamos pra mais uma vamos lá entre as funções atribuídas ao Lago Paranoá certamente está a de minimizar os efeitos do período da seca típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira muita gente fica brava com essa questão mas eu não vejo problema nenhum não vejo problema nenhum por quê? ele tá abordando essa questão de maneira genérica quais são os objetivos principais do Lago Paranoá vamos lá recriação lazer paisagismo geração de energia elétrica objetivos principais mas ele ameniza de alguma forma o período da seca? sim porque a galera não vai pra lá pro Lago fazer o seu esporte tomar um chopinho pra ficar num lugar mais perto do corpo hídrico porque tá quente pra dedéu e tá muito seco? sim então de certa forma no microclima nas regiões muito próximas ameniza sim o clima seco o gabarito dessa questão veio como correto e eu embora muita gente fale que é errado eu continuo achando que ele é um gabarito correto porque ele falou de maneira genérica tá? então vamos lembrar pessoal o microclima de maneira genérica também no microclima o que eu falo? na orla direta ali ameniza o clima seco beleza? por isso que a galera vai lá pra perto do Lago beleza mas se vai chegar no eixão ali no próprio plano piloto que é perto já não ameniza nada de um clima seco tá? então cuidado se falar que uma região mais distante assim do lago que não seja exatamente a sua orla tá amenizando o clima seco aí tá errado porque não ameniza mas se falar de maneira genérica tudo bem ameniza mas não é o objetivo principal beleza? não é o objetivo principal mas realmente uma das funções uma das funções do lago para no ar ixi a pilha descarregou? não acho que deu um bug aqui as funções do lago para no ar pessoal certamente uma delas também é de amenizar o clima seco mas eu sei que é uma questão que de fato ela traz um pouco de dúvida aí mas eu deixo essas informações pra vocês e vocês decidam-se aí o que vocês marcam na prova bom o controlezinho deu uma pala aqui mas a gente segue assim tá bom? segue assim a gente conversando aqui com a câmera mais distante de novo né no outro evento também deu pala comigo esse controle mas tudo bem vamos embora ó vamos pra próxima aqui por suas características o lago para no ar não pode ser utilizado para o lazer estando inclusive proibidas as atividades de mergulho em toda sua extensão vou deixar esse controle pra lá proibidas as atividades de mergulho em toda sua extensão o que que essa questão ela tenta colocar na sua cabeça falar que na verdade o lago Paranoá tá poluído e o povo não pode nem nadar lá então essa questão aqui ela é muito boa é pra pegar a galera que não é do DF e vai fazer uma prova aqui né porque todo mundo sabe que o lago a galera nada a galera vai andar de lanche de wake sup faz a travessia então questão erradíssima beleza e um dos objetivos claro do lago Paranoá é justamente a recriação o lazer em alguns momentos aí de vida brincando digamos assim né pessoal de fato o lago Paranoá esteve poluído em algumas áreas mas essa não é uma regra inclusive agora tá de boas beleza então ok pessoal questão errada aí vamos pra próxima aqui eu coloquei até um o lago Paranoá né pessoal pra quem não conhece aqui eu em mapa e aqui eu coloquei também uma foto da ponte JK quem que fez a ponte JK responde aí no chat galera quem que fez foi Oscar Niemeyer Lúcio Costa ou outro manda aí Lúcio Costa Oscar Niemeyer ou outro manda aí no chat quem que fez aí a ponte de quem que é o projeto vamos ver se vocês acertam manda aí que eu vou conferir manda aí que eu vou conferir pessoal quem fez o projeto foi Alexandre Chan nenhum dos dois Alexandre Chan então é o outro a resposta beleza então show vamos pra mais uma questão aí algumas das principais bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras como a do São Francisco a do Paraná e a do Tocantins Araguaia e aí certo ou errado aí agora chegou aqui a resposta da galera Chan né Alexandre Chan não é Jack Chan não pessoal Alexandre Chan Flávio falando outro Joselito outro Luana outro Vanderlei outro bom demais pessoal Alexandre Chan anota aí pra não esquecer beleza e essa questão aqui pessoal sobre as bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras como a do São Francisco Paraná e Tocantins Araguaia ó questãozinha pessoal mamão né corretíssima essa daí vamos lembrar que temos sete sub-bacias né aqui no DF a gente tem sete sub-bacias você precisa saber o nome de cada uma delas beleza mas a gente tem bacias maiores tá que essas sub-bacias estão dentro delas que são justamente Tocantins, Araguaia São Francisco e Paraná beleza e de fato elas você pode falar que elas as bacias do DF elas tem ligação direta com três dos principais rios brasileiros né inclusive o do Rio Amazonas a gente pode falar que tem uma ligação embora não seja direta pode falar que existe uma ligação indireta até pro Rio Amazonas mas os três principais Paraná São Francisco e Tocantins, Araguaia beleza lembrar que o DF é um tripartite divisor hidrográfico o berço das águas do Brasil tá aí ó as bacias hidrográficas brasileiras esse mapa aqui é um zoom disso daqui beleza pessoal então tá aqui o mapa maior e pra cá você tem um zoom justamente mostrando as sete sub-bacias das bacias maiores bacia maior São Francisco Tocantins, Araguaia e Paraná tá difícil né pessoal um pouquinho mais de longe assim mas qualquer coisa vocês peçam o material pra mim lá no lá no no Instagram arroba prof.rafaelvale eu posso mandar os slides pra vocês se tiver meu longe porque o controle realmente não tá dando mais pra eu dar o zoom desconfigurou deu alguma pala aqui beleza então show pessoal aí as sete sub-bacias vamos lembrar os nomes aqui ó a bacia do Lago Paranuá que tá dentro a bacia maior do Paraná não confunda os dois tá Lago Paranuá é a única que tá inteiramente dentro do Distrito Federal ela inteira tá dentro do DF beleza São Bartolomeu São Marcos Corumbá e Descoberto são as cinco sub-bacias que tão dentro da do Paraná beleza bacia do São Francisco qual que tem dentro dela Rio Preto tá e por último Maranhão que tá lá no Tocantins Araguaia lá em cima nessa aqui vermelhinha sei lá que cor é essa beleza então recapitulando aí pra vocês tá acho que assim fica um pouquinho melhor pra vocês enxergarem as sub-bacias mas tá meio longe ainda né tá meio longe mas tudo bem tá tudo bem o que que eu recomendo pra vocês pessoal pra decorar o nome das bacias eu fiz um mnemônico já que vocês estão estudando pra polícia vocês querem ser cana brabo andar com a quadrada na cintura uma instituição muito top do DF é a PM e a PM ela descobre muitos crimes tá aí mnemônico pessoal das 5 sub-bacias da bacia maior do Paraná então como que você pode descobrir P de Paraná M de Marcos D de Descoberto CO de Corumbá e B de Bartolomeu e esse aqui você deixa pra lá o RE então é PM eita então é PM descobre PM descobre PM descobre muitos crimes você decorou todas essas que estão em verdinho aqui tá pessoal e aí tá faltando o que tá faltando o Rio Preto né o Rio Preto e também o Maranhão como é que você pode decorar isso daí pessoal a partir desse mnemônico PM descobre muitos crimes mais Mar Preto o Mar de Maranhão e o Preto tá bom só cuidado com o M de Marcos e o Mar de Maranhão lembra do Maranhão é lá grandão lá em cima e o Mar de Marcos é pequenininho ele aqui embaixo de pouquíssima relevância pro DF tá então fica aí o mnemônico pra vocês PM descobre PM descobre muitos crimes sugiro que vocês decorem desse jeito foi um jeito mais tranquilo que eu inventei aí pra ver se vocês conseguem decorar porque realmente infelizmente vocês tem que decorar isso aqui porque cai em prova e na minha opinião é a parte mais difícil da matéria tá bom pessoal então vambora tá aqui pessoal eu trouxe pra vocês mais uma questão que normalmente vem caindo né caiu também na PCDF tá que é falando sobre a estação ecológica águas emendadas e na PCDF fizeram uma questão muito boa que era tentando confundir você falando sobre é falando sobre um fenômeno curioso na questão eu tava falando fenômeno curioso salvo engano depois aí qual é a coisa a gente dá uma olhada na questão aí ela falava sobre algo curioso algo diferente tá sempre que se falar até alguns professores da minha matéria eles se confundiam também na hora de julgar o item tá e pessoal a verdade a verdade é a seguinte falou o fenômeno curioso esqueça o tripartite divisor hidrográfico esqueça o tripartite divisor hidrográfico ele não tá falando de do do Rio Maranhão Preto Bartolomeu e Descoberto não ele tá falando na verdade da estação ecológica águas emendadas é disso que ele tá falando tá pessoal porque para o norte ele vai ter o córrego Vereda Grande Maranhão pensa o seguinte Vereda Grande é grande vai pra cima tá Vereda Grande Maranhão e Tocantins Araguaia e pro sul ocorre o que vem o córrego brejinho pequenininho vai pra baixo tá e depois ele vai vir lá pro São Bartolomeu então a partir de um mesmo ponto pessoal isso que é curioso a partir de um mesmo ponto vai o Rio ele vai pra dois lugares diferentes por quê por conta da topografia beleza pessoal e aí vai pro norte vai pro Tocantins Araguaia beleza e pro sul vai Bartolomeu e vai lá Paraná e vai lá pra Bacia Platina então a partir de um mesmo ponto há um fenômeno hidrológico curioso diferente ele vai tá falando da estação ecológica Águas Emendadas que foi lá em Planaltina e não é ser sob um tripartite divisor hidrográfico beleza então lembra disso então tá aqui pessoal vem pro Rio Tocantins Araguaia beleza e pra baixo vai pro Rio Paraná lá pra Bacia Platina maior Bacia Maior Platina não precisa decorar isso não vai até vai pelo Rio Paraná aqui e o Rio Tocantins beleza pensa desse jeito aí pessoal que vocês não vão errar na prova ficou realmente confuso isso na prova da PCDF muita gente se confundiu até pessoas estudadas porque realmente foi uma questão capciosa mas eu como faço muitas questões eu percebi que na verdade a banca ela tava querendo fazer uma pegadinha foi uma questão muito boa do Sebrasp embora na mesma prova ele tenha trazido aquela questão horrível que falou que o DF tem município e não mudou o gabarito não trocou mas enfim tudo bem segue a vida vai fazer o que alguns alunos meus entraram na justiça e conseguiram aquela questão mas mais pra frente nas próximas aulas a gente vai falando também sobre isso isso a Luana ali teve mesmo coisas curiosas por exemplo que o DF era equiparado município barra e estado pois é só pra só pra ficar claro aí né a Luana ela provavelmente tá fazendo referência a essa questão que a banca o Sebrasp ela escreveu de uma forma a questão que aparentemente por conta de estar depois num dois pontos ali falava como se o DF tivesse município e ela deu como certo e está tudo totalmente errado até na constituição ela veda que o Distrito Federal seja dividido em municípios a gente não tem município aqui às vezes o DF por ser um ente híbrido às vezes pode ser considerado um estado às vezes um município mas isso não tem nada a ver com o termo município o DF não tem município ele tem regiões administrativas que são puramente descentralizações administrativas tá bom pessoal então não tem nada de município não há autonomia em região administrativa como existe município então não tem vereador que não existe isso tá então tem região administrativa que tem ali como pessoa responsável por administrar um administrador regional que ele não é eleito ele é indicado pelo governador então não tem arrecadação própria não há autonomia beleza? então é só pra a gente colocar também uma base teórica aí nesse comentário aproveitando que a Luana fez beleza? show pessoal vamos fazer uma última questãozinha aqui e a gente finaliza a nossa aula vamos fazer essa última aqui como desafio a questão 17 mas desde já vou pedir aí né pessoal pra vocês darem um feedback aí no chat fala se você gostou do evento se ele agregou conteúdo pra você se achou bacana e deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal do Direção Concursos tá pessoal? aí o José Lito aula muito boa professor excelente poxa muito obrigado meu amigo aí pelo feedback fico muito feliz que você tenha gostado beleza? se vocês gostaram também pessoal manda aí pros seus amigos que estão estudando pra PPDF certamente eles vão ser ajudados também tá bom? vamos pra última o DF carece de grandes indústrias e de empresas privadas e apresenta uma desigual distribuição de renda entre as diferentes regiões administrativas o que inibe a formação de um mercado consumidor expressivo e aí? tá certo ou tá errado essa questãozinha aí? vamos lá até peço desculpas também né pessoal pelo controle aqui que tem dado um probleminha mas eu acredito que vocês entendem beleza? vamos lá vamos analisar essa questão o DF carece então tá falando que o DF tem pouquinho não tá muito bom vamos ver o que não tá muito bom grandes indústrias o DF tem sim grandes indústrias né pessoal não tem demais mas tem grandes indústrias beleza vamos ver ainda e de empresas privadas como assim pessoal? como as empresas privadas o DF carece de empresa privada o DF o PIB do DF ele é maior no setor de serviços então temos diversas indústrias privadas aqui então só com isso daqui já dava pra marcar um errado tá? vamos continuar e apresenta uma desigual distribuição de renda entre as diferentes regiões administrativas aí a desigual distribuição de renda aí tá certo então vamos lá tem grandes indústrias o DF? tem tem peraí aí tá falando que carece né então tá errado essa parte o DF carece de empresas privadas? não carece tem muitas empresas privadas apresentou o DF ele apresenta uma desigual distribuição de renda entre as regiões administrativas ó desigual distribuição de renda sim aí nesse caso sim tá? sim apresenta inclusive isso é evidenciado aonde? no índice de Gini índice de Gini que ele vai medir ele é o coeficiente de Gini ele vai medir o nível de desigualdade social tá? ele vai verificar a desigualdade de renda e o DF ele já foi até o primeiro do índice de Gini atualmente ele tá em segundo lugar no Brasil tá bom? salveigando perde somente pra Sergipe e o índice de Gini do DF é alto embora o IDH do DF o índice que mede o desenvolvimento humano seja alto o índice de Gini também é alto então realmente existe sim uma desigual distribuição de renda se você for comparar galera que mora no Lago Sul que tem o maior IDH e a galera que mora por exemplo no Pôr do Sol barra Sol Nascente a nova região administrativa do DF realmente há uma grande diferença de distribuição de renda beleza? show o que inibe a formação de um mercado consumidor expressivo então ele tá falando que isso daí essa igual distribuição de renda ela essa desigual distribuição de renda ela inibe a formação de um mercado consumidor expressivo negativo pessoal o setor de serviço do DF é gigante e a galera é sim muito consumidora não tem nada de inibir isso aqui ele pegou fez um salseiro uma salada de fruta nada a ver com nada isso daqui beleza? nada a ver com nada questão totalmente errada tá? mas só pra gente recapitular vamos lembrar do PIB do DF aqui também beleza? o PIB em primeiro lugar temos o setor terciário que é o setor de serviços serviços eita ferro a caligrafia aqui tá linda vamos lá PIB vamos lá primeiro lugar setor de serviços serviços segundo lugar na fatia do PIB bem mais abaixo tá? setor secundário que é o industrial e o setor terço e em terceiro lugar o setor primário primário tá pessoal? que é o de agricultura o agrícola o agropecuário vou contar assim agrícola tá? pessoal algo que sempre cai na sua prova o setor terciário ele é incipiente desculpa o setor agrícola que é o setor primário ele é incipiente ele é de pequena relevância ele é muito pequeno no DF e ele não vale nada não pessoal ele embora esteja em terceiro lugar e em percentual ele seja pequeno comparado aos outros não há que se falar que ele é ruim porque ele é muito desenvolvido ele é extremamente tecnológico e extremamente produtivo tá bom pessoal? então não caia nessa brincadeira aí da banca porque é casca de banana então ele é um setor sim muito importante o setor primário tá? o setor primário lembrando né os principais produtos da agricultura do DF vamos lembrar? milho soja e em terceiro lugar feijão milho soja e feijão beleza? pessoal então é isso se vocês tiverem interesse aí gostaram querem mais conteúdo querem me seguir nas redes sociais tá aí ó prof.rafaelvale beleza? não sei se vocês irão para o nosso aulão presencial no dia 4 do 6 infelizmente as vagas elas já esgotaram a gente não tem ainda como oferecer para vocês nosso aulão presencial que vai ser lá no hotel S4 em Águas Claras vai ser muito bacana com a participação de Letícia Bastos Rafael de Oliveira e também com o professor Luiz Fernando se você quiser também participar de um aulão presencial teremos o aulão de véspera que já está com as inscrições abertas mas só cuidado pessoal não deixa para você decidir tão em cima porque as vagas também acabam né por conta realmente da limitação do espaço a gente não consegue estar disponibilizando ali muitos ingressos então esse do dia 4 do 6 já está esgotado não tem mais como adquirir realmente ocupação máxima mas o evento de véspera a gente já está vendendo ele tá bom? um grande abraço para todo mundo ali ó a Luana deixando um obrigado professor obrigado também pela Luana foi muito legal ter você ali participativa excelente aula ela falando lembra aí pessoal de deixar o seu like se inscrever aqui no canal do Direção Concurso se quiser trocar uma ideia no direct sobre polícia sobre conhecimentos DF atualidades estou sempre à disposição para vocês tá bom? um grande abraço para vocês e até o nosso próximo evento vamos ver se o controle aqui ó vai servir pelo menos para eu desligar o evento vamos lá até mais pessoal ó vamos lá vamos lá Obrigado.